Uma remessa com 53.750 doses da vacina AstraZeneca chegou à Rondônia no último domingo, dia 20. Os imunizantes enviados pelo Ministério da Saúde serão distribuídos a seis regionais para aplicação da segunda dose em pessoas com idades entre 60 e 64 anos, profissionais das Forças de Segurança e Salvamento e das Forças Armadas. De acordo com o governo, com a nova remessa, Rondônia chega à marca de 804.428 doses de vacinas recebidas. Conforme a Agência Estadual de Vigilância em Saúde, a Gevisa, os critérios adotados para a distribuição das vacinas dos municípios são definidos de acordo com o Cronograma Nacional de Imunização. Este é o 32º lote de vacina contra a Covid-19 que o Estado de Rondônia recebe. Nesta remessa, a Regional de Saúde de Rolim de Moura receberá 5.595 doses de vacina. Desta vez, as doses serão distribuídas para cada regional de saúde, nas seguintes quantidades, Porto Velho, 17.705, Giparaná, 11.840, Ariquemes, 7.825, Cacoal, 5.805, e Vilhena, 4.980. Cada regional fica responsável pela distribuição das vacinas aos municípios próximos. Segundo o governo, a previsão é de que Rondônia receba semanalmente novos lotes de vacinas a serem distribuídas aos municípios.